Oi pessoal, tudo bem? Essa semana eu recebi uma das novidades da linha NC Express que é o batom Saturday Night, justamente esse que eu estou usando no tutorial de hoje que ele tem um tom de cereja com vermelho mais fechado, super lindo então aproveitando essa onda de lançamento, eu vou fazer uma maquiagem pro dia a dia mas que tem um toque marcante, que no caso é esse batom maravilhoso então confere aí a minha dica de maquiagem pro tutorial de hoje no meu look Nutrimatics Então pra maquiagem de hoje eu vou começar pela pele eu vou começar com o corretivo Liquid Cover, o meu é na cor Medium e como hoje a gente não vai usar base, o interessante é passar corretivo nas áreas que você tem mais problemas então eu vou aplicar nas minhas olheiras e o legal aqui é aplicar nas olheiras como se fosse um raio de sol aqui pra baixo e sentido da própria olheira pra que o corretivo fique mais bem distribuído e não marcado só aqui abaixo dos olhos, tá? Também vou aplicar numa espinha que eu tenho aqui, numa manchinha que eu tô aqui na testa e também um pouquinho aqui na pálpebra móvel e eu vou espalhar tudo isso com uma esponjinha úmida pra que esse corretivo fique bem espalhadinho e flua melhor com a pele ele fique mais bem distribuído então eu vou fazer batidinhas no rosto não vou esfregar, tá? é sempre com batidinhas e agora pra selar todo esse corretivo vou aplicar o pó Velvet Finish com um pincel bem fofão pra ficar bem espalhadinho, sem acumular em nenhum lugar como blush eu vou usar a cor Júpiter ele tem dois tons um lado é um pouquinho mais mate e o outro lado tem um pouquinho mais de brilho eu vou usar o lado que é um pouquinho mais mate e eu vou aplicar dando um sorrisinho leve assim, ó onde faz um gordinho aqui, puxando um pouquinho aqui pras têmporas é legal você visualizar o seu formato de rosto se o seu rosto é um pouquinho mais redondo você pode afundar um pouco mais aqui aonde dá uma afundadinha naturalmente você vai aplicar ali o seu blush pra ficar um pouquinho mais cavado como eu já tenho o rosto mais oval eu gosto de aplicar bem aqui na bochechinha e puxar um pouquinho aqui pra trás eu gosto também de aplicar um pouquinho na testa pra que fique como se fosse um bronzer porque ele é um pouco mais alaranjado dá pra fazer dessa forma e o restinho eu espalho um pouquinho aqui na linha do pescoço e topo do nariz agora eu vou usar a sombra Expresso com um pincel bem pequenininho e eu vou aplicar rente aos meus cílios superiores pra dar uma impressão de um pouco mais de volume quando eu aplicar a minha máscara de cílio então fica só um sombreado e eu vou utilizar a mesma sombra pra preencher a minha sobrancelha porque ela é um marrom neutro e aí fica bem legal pra preencher as sobrancelhas onde você tem falinhas então eu dou uma penteadinha na minha sobrancelha e com o pincelzinho chanfrado eu pego um pouquinho de produto e começo aplicando do fim para o começo eu aplico um pouco mais de sombra no fim do que no começo pra não ficar muito forte nem com cara de brava e depois de aplicar a sombra eu volto com o meu pincel de escovinha e dou uma esfumadinha em tudo que eu passei pra ficar mais natural ainda pros cílios eu vou aplicar a máscara de alongamento ela dá um efeito bem alongado pros cílios eles ficam bem grandões então eu vou aplicar umas duas ou três camadas e um pouquinho de máscara embaixo também e o batom escolhido pra hoje vai ser o da linha NC Express na cor Saturday Night que é um vermelho bem fechado ele tem vitamina E então ele hidrata os lábios fora a pigmentação que é incrível e a fixação também que é maravilhosa então pessoal essa é a maquiagem de hoje é uma opção de maquiagem bem viva pra você poder usar aí o seu dia a dia uma coisa diferente e também pra você agitar no fim de semana um beijo e até a próxima tchau